Oi, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Naila Ribeiro, eu sou maçoterapeuta e o meu objetivo aqui no canal é trazer informações relevantes pra você, que é da área da saúde, pra você que quer ingressar na área e saber um pouquinho mais sobre como atuar dentro da área da maçoterapia. A aula de hoje eu vou estar falando sobre liberação miofacial da coluna vertebral. Quando a gente fala de liberação miofacial, a gente está falando, na verdade, de liberação dos músculos da coluna. Quando esses músculos estão inflamados, quando essas faces estão inflamadas, a gente começa a ter essas contraturas, ou seja, esses nozinhos que a gente sente na coluna vertebral quando a gente faz a massagem. E pra gente poder liberar essa musculatura, através da massagem, liberação miofacial, nesse caso eu vou estar apresentando pra vocês tanto a liberação com as mãos, quanto com a aplicação da ventosa também. O ideal dessa massagem é a gente começar trabalhando com o paciente deitado em decúbito lateral, ou seja, o nosso paciente tem que estar deitado de lado pra gente conseguir trabalhar com a liberação da musculatura do ombro, tá? A liberação da articulação glenomeral, que faz parte da musculatura do ombro, ajuda muito a relaxar, principalmente a região de escápula. Então a gente vai conseguir uma melhor mobilidade dessa articulação e automaticamente a gente consegue irrigar mais essa musculatura. Então a gente vai aumentar a circulação sanguínea, vai irrigar aqueles músculos e as células daquela região, automaticamente a gente vai conseguir controlar a inflamação daquele local. Quando a gente fala de articulação glenomeral, que é a articulação do ombro, a gente tá falando de uma articulação que tem hipermobilidade. A gente consegue trabalhar com todos os tipos de movimentos através do ombro. Por quê? O ombro, na verdade, ele tem uma cavidade e depois a gente tem a cabeça do úmero. Então a gente tem esse encaixe dos dois ossos. Tanto o úmero quanto essa cavidade que a gente tem aqui do ombro, pra gente conseguir movimentar esse osso, a gente tem que ter uma musculatura muito firme. Então é uma região muito delicada, por isso que também é muito mais fácil a gente conseguir deslocar o ombro do que qualquer outra articulação. Por quê? O que fixa um osso ao outro, na verdade, são só os tendões, são só as musculaturas que a gente tem na região de ombro, tá? Então é muito fácil a gente deslocar e como a gente movimenta muito mais essa região, também é muito mais fácil da gente inflamar esse local. Por isso é importante fazer essa massagem pra quem tá tanto com a musculatura enrijecida já por conta de estresse, por conta de tensão, quanto pra manutenção mesmo do corpo. Pra começar a massagem, o ideal primeiro é a gente espalhar um pouco de óleo ou de creme neutro no corpo do nosso paciente. Com ele deitado em decúbito lateral, a gente vai desenvolver os movimentos de liberação miofacial. Primeiro da região do pescoço, a gente trabalha com liberação de estérnico e idomastóide, todas as articulações aqui do trapézio, toda a musculatura do trapézio, aliás, e os músculos que recobrem também a coluna cervical. Então a gente vai conseguir estirar as fibras, a gente vai conseguir relaxar as musculaturas dessa região, e aí depois a gente vai descer no movimento até a lombar, até o comecinho da região sacral. Então segue o vídeo aí pra vocês verem como é que funciona essa liberação, tanto manual quanto com a aplicação de ventosa. Tchau! 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 Se você, tchau! Se você gostou do vídeo, tem alguma sugestão, curte, comenta e se inscreve no canal e clica no sininho para você continuar recebendo todas as notificações dos próximos vídeos que a gente for postando aqui no canal pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao mundo da maçoterapia! Tchau.